Em fevereiro de 2021, iniciou-se mais uma etapa da missão Mars 2020 com a aterrissagem do veículo exploratório Perseverance, que é o veículo mais sofisticado que a NASA já construiu. Ele conta com instrumentos de última geração, como espectrômetros, radar, sensores, microfones e câmeras de alta resolução que vão nos ajudar na busca de vestígios de vida no planeta Marte. Eu sou Ivaí Gotijo, sou físico, engenheiro e trabalho no JPL, que é o Jet Propulsion Lab da NASA na Califórnia. Hoje eu vou responder algumas perguntas sobre a missão Mars 2020 e sobre o veículo Perseverance que hoje o DEA possui. Então, a primeira pergunta, como você entrou na NASA? Olha, essa pergunta é tão... a resposta a essa pergunta é tão longa e complexa que eu até resolvi escrever um livro sobre isso. Então eu escrevi esse livro, A Caminho de Marte, onde eu conto essa história toda de como eu saí de uma cidade de 4 mil habitantes no interior de Minas Gerais e acabei indo trabalhar no Jet Propulsion Lab da NASA. E falo também sobre como nós projetamos, construímos, lançamos e operamos um veículo lá no planeta Marte. O que é a missão Mars 2020 e qual o seu papel nela? Olha, a missão Mars 2020 é essa missão que levou o veículo Perseverance para o planeta Marte. Tudo que é vida na Terra é feito de carbono. Então nós, eu, você, todos os animais, todos os insetos no planeta Terra é carbono vivente. Então se a vida se formou em Marte também, é bem provável que seria também de carbono. Por isso, então, o trabalho do Perseverance é seguir o carbono. É procurar material orgânico genuinamente marciano. Por isso nós escolhemos com muito cuidado onde pousar no planeta Marte e descemos num lugar absolutamente espetacular. Descemos dentro dessa cratera para a gente procurar por material orgânico no delta desse rio que existiu no passado distante. E quem sabe a gente vai, então, encontrar sinais inequívocos de que existiu vida no passado de Marte. Então, gente, olha, isso é a sala de controle lá no JPL. Tinha uma quantidade bem menor de gente lá por causa da pandemia. Então eu estava trabalhando de casa. Quando essas imagens começaram a chegar, nós ficamos sem palavras quando vimos essas primeiras imagens. Olha só, isso aí é o escudo frontal de calor. Separando-se do veículo agora, nós estamos pendurados no paraquedas. Olha, dá para quase que a gente sentia o movimento do paraquedas. O que está aparecendo na parte superior direita lá, olha, isso é o delta do rio, que corria para dentro da cratera Gézero. O veículo ainda está descendo. Ele está tirando fotos, processando essas fotos para escolher o seu próprio local de pouso. Porque essa cratera tem uma quantidade enorme de rochas espalhadas para todo lado. E é um lugar perigoso para descer, complexo descer nesse local. E ele agora vai descer na vertical. Ele cancela todas as velocidades em X e Y e vai descer na vertical num local sem rochas. Olha a quantidade de poeira que levantou. E do lado esquerdo, a gente vai ver, então, agora, tem uma câmera do veículo apontando para o estágio de descida e uma câmera do estágio de descida apontando para o veículo. Essas imagens, quando elas começaram a chegar mais ou menos umas oito horas depois do pouso, foi absolutamente espetacular. É nesse ponto que eu digo que ciência e tecnologia pode ser mais emocionante do que gol e final de Copa do Mundo. Eu trabalhei em um dos instrumentos, que é o instrumento SuperCam, que é uma colaboração internacional envolvendo três países. O meu trabalho era representar esses três grupos. Eu era responsável por todas as interfaces entre o instrumento e o veículo. É garantir que ia ter volume suficiente para o instrumento caber no veículo, que a massa do instrumento ia ser maior do que o que foi alocado para ele, que existir energia elétrica suficiente para o instrumento funcionar, que o software no instrumento ia funcionar com o software do veículo e mais um milhão de outros detalhes parecidos. Escreva o Jeep Robô Perseverance. O Perseverance é um veículo complexo, enorme. O veículo Perseverance pesa uma tonelada na terra. É o peso de um carro compacto. Ele tem sete instrumentos. O instrumento SuperCam, que eu trabalhei, é um instrumento que fica no mastro do veículo. Ele tem esse mastro enorme. Tem mais de dois metros de altura. Esse instrumento tem um laser de alta potência. com isso a gente pode disparar pulsos de laser nas rochas de Marte e com isso a gente determina os elementos químicos que formam a rocha em Marte e também como esses elementos químicos se combinam para formar minerais lá em Marte. Nós temos aqui o instrumento MASS-CAM-Z, que são câmeras, duas câmeras com zoom. Temos as câmeras de navegação, que são também duas para tirar foto em estéreo, e elas são duplicadas para redundância. Se tiver algum problema, nós temos um segundo conjunto que funciona. Atrás, no veículo, essa coisa cilíndrica é um sistema de comunicações que transmite dados para satélite. No meio do mastro, essas duas partes aqui são o instrumento MEDA, que coleta dados de temperatura, ventos. Temos esse braço enorme, essa parte de baixo é o instrumento Pixel, é um espectrômetro de raio-x. E em cima nós temos o instrumento Sherlock, que é um espectrômetro de ultravioleta. Entre o Sherlock e o Pixel está a broca, que vai coletar, vai perfurar as rochas marcianas para a gente coletar amostras abaixo da superfície. Temos o radar, que é um radar que penetra o solo e faz estudos abaixo da superfície. Dentro do corpo do veículo, temos também o instrumento MOXIE, e é claro, temos também o sistema de mobilidade com essas rodas, bem mais sofisticadas, para a gente não ter o problema que tivemos no Curiosity, onde as rodas foram perfuradas pelas rochas marcianas. Embaixo do veículo é onde foi montado o helicóptero, que depois foi solto lá em Marte. O helicóptero Ingenuity é o que a gente chama de demonstração tecnológica. Os objetivos são mais tecnológicos do que científicos. A ideia é demonstrar que seria possível voar no planeta Marte. O problema de voar em Marte é que a atmosfera marciana é muito fininha, o ar é muito fino, praticamente só CO2, e é 1% da pressão atmosférica que a gente tem aqui na Terra. Por isso, o Ingenuity é pequeno, ele tem pouco peso, e ele tem hélices enormes que são duplas, e elas giram a altas velocidades, a mais ou menos, mais de 3 mil rotações por minuto, enquanto um helicóptero na Terra gira a mais ou menos 300 ou 400 rotações por minuto. foi espetacular a gente ver e capturar com as câmeras o instrumento Mastcam-Z, o helicóptero decolando lá em Marte, e com o microfone do SuperCam, conseguimos até capturar os sons. A gente sempre brincava, bom, será que um helicóptero voando em Marte produz sons? Agora a gente pode responder, sim, produz sim. Como avalio os resultados do projeto até agora? E o que esperar do futuro da missão? Os resultados do projeto até agora têm sido espetaculares, né? Tudo que a gente tentou até hoje deu certo, o veículo está funcionando muito bem, claro, sempre tem alguns pequenos problemas, por exemplo, quando tentamos voar com o helicóptero a primeira vez, e o que a gente espera do futuro da missão é que a gente vai explorar essa região do delta do rio que corria para dentro da cratera de Êxel. Se tudo der certo, essa seria a primeira de três missões. Então a missão do Perseverance, ele é um coletor de amostras. Nós vamos colocar essas amostras dentro de pequenos tubinhos metálicos e a gente vai deixar isso na superfície de Marte. Aí é que entra a segunda missão, coletar as amostras que estão na superfície, colocar nesse foguete e disparar isso para a órbita marciana. Se essa segunda missão também der certo, então uma terceira missão encontraria com essas amostras na órbita de Marte, coletaria as amostras para trazer de volta para a Terra. Provavelmente essas amostras estariam chegando aqui em 2031, 2032, por aí. Quando devemos enviar uma missão tripulada a Marte? Ah, essa daí é difícil de responder. A resposta dessa pergunta eu não sei e acho que ninguém sabe. Os desafios para uma viagem tripulada para Marte são gigantescos, né? Até a produção de oxigênio para viagem, que essa viagem vai demorar de seis a nove meses. A gente só consegue mandar coisa da Terra para Marte, gastando o mínimo de combustível, uma vez a cada 26 meses. São problemas que ainda não foram resolvidos. Então essas coisas ainda vão levar tempo ainda. Mas o importante é que com a missão do Perseverance e com a gente trazer as amostras de volta, a gente primeiro vai ter demonstrado o processo completo. A ida para Marte e a volta de Marte. E a segunda coisa que o Perseverance está fazendo também é que ele tem um instrumento que é o MOXI. Então ele coleta o gás carbônico, o CO2 da atmosfera marciana, quebra a molécula de CO2 e se produz oxigênio. Novamente, mais um passo, um daqueles pequenos passos que a gente tem que dar na direção de fazer com que um dia seja possível mandar humanos para o planeta Marte. É uma longa história de como eu acabei indo trabalhar na NASA. E isso nunca acontece de uma hora para outra, nem por acaso. É resultado de muito trabalho e muita insistência para transformar o não em sim. Eu acho que qualquer um pode ter um futuro brilhante se a gente está disposto a investir seu tempo, seu trabalho em ciência e tecnologia. no networking. Por isso, ,